Também me preocupa a frase do ministro Luiz Roberto Barroso quando ele diz que posições anticientíficas são criminosas e precisam ser penalizadas. A ciência é o lugar da dúvida. A certeza é que cabe aos tolos. A certeza de tudo, mesmo sem saber praticamente sobre nada, cabe àqueles que são autoritários, àqueles que querem impor. Há que se fazer um manifesto claro em relação à liberdade de expressão no nosso país. Eu quero, presidente, caros colegas e deputados, falar da minha profunda preocupação com os rumos das nossas liberdades no país, em particular a liberdade de expressão. Eu trago aqui à tribuna e quero que a taquigrafia possa fazer registro na íntegra para os anais desta casa, do artigo publicado pela revista Veja, o declínio da tolerância, escrito pelo cientista político Fernando Schiller, que inclusive também é lá do Rio Grande do Sul. E ele, com muita propriedade, senhor presidente, coloca a sua preocupação, que é a minha também, e de muitos brasileiros, em relação ao declínio da tolerância no debate público, dando um exemplo muito claro do que aconteceu agora. recentemente, quando o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu desmonetizar canais no YouTube de pessoas com as quais alguns ministros têm discordância em relação aos posicionamentos que elas veiculam nas redes. Senhor presidente, nós não podemos tolerar, e me perdoe o trocadilho, porque estamos falando de declínio da tolerância, mas nós não podemos tolerar, num Estado de direito, numa república como a nossa, em que temos garantias constitucionais, que esse tipo de censura acabe sendo estabelecida em determinados meios que são novos e estão dando a oportunidade para pessoas que não eram antes ouvidas pelos meios tradicionais de exporem as suas opiniões e, assim, também terem retorno financeiro sobre isso. Qual é o problema disso, senhor presidente? Se nós formos olhar para a mídia tradicional, ela, com muita frequência, também comete erros. Também, inclusive, espalha fake news. Por vezes, se corrige. E, por vezes, é penalizada por quem? Pelo mercado, pelos cidadãos que deixam de assinar um jornal, deixam de assinar uma revista ou desligam a televisão, causando prejuízos a patrocinadores. Portanto, senhor presidente, não é função do Estado exercer esse tipo de curadoria, nem na mídia tradicional, nem nessa nova mídia alternativa que tem tão bem feito para o nosso país e o mundo, dando voz para tantas novas pessoas. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que também me preocupa a frase do ministro Luiz Roberto Barroso, quando ele diz que posições anticientíficas são criminosas e precisam ser penalizadas. Eu lembro de quando posições anticientíficas foram consideradas criminosas, porque estudei bem na história. Galileu Galilei, quando defendeu a teoria do heliocentrismo, que não era a teoria predominante, muito antes, pelo contrário, foi pela Inquisição Romana denominado um herege e acabou pagando por isso. E depois, muito depois, que a sociedade descobriu que quem estava correto era ele. A ciência, senhor presidente, a ciência é o lugar da dúvida. A certeza é que cabe aos tolos. A certeza de tudo, mesmo sem saber praticamente sobre nada, cabe àqueles que são autoritários, àqueles que querem impor, que não querem estudar, que não estão abertos ao contraditório. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que há que se fazer um manifesto claro em relação à liberdade de expressão no nosso país. As ideias precisam circular, inclusive as ideias erradas, para que elas possam ser refutadas, senhor presidente. É assim que funciona, num ambiente de liberdade, é assim que funciona, num ambiente em que não há este declínio da tolerância. Precisamos valorizar a liberdade de expressão e quem define o que é ciência e o que não é ciência não é o Estado, não é um tribunal. São os cientistas, é o cidadão. Fica aqui, portanto, o meu manifesto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.